Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Se não for fazendo crochê, mas que você esteja aí com muita saúde, muita força, muita fé, muita garra aí, desenvolvendo aí os tipos de atividade que você costuma fazer no seu dia a dia. Ok, pessoal? Então, sejam bem-vindos ao meu canal, sou eu da crochê, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui para o canal, que são esses cinco tapetes, ó, colorido, tá bom? É o hashtag lucrando com a sobra, são esses tapetes aqui, eu não sei que nome eu darei a eles, mas eu vou colocar assim, tapete fácil, porque eles são muito fáceis de fazer e rápido, ok? Então, tá aqui, ó. Então, não esquece aí de se inscrever no canal, tá bom? Não esquece de deixar meu joinha, não esquece de compartilhar, de comentar, não esquece também de ativar o sininho de notificação, para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Então, vamos lá? Ó, se você gosta desse tipo de trabalho que é artesanato, você está no lugar certo, seu lugar é aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, eu estou filmando, estou gravando aqui, ó, na mesa, mas a mulher é tão pequena, é tão pequena, ó, que eu vou subir no banco, para ficar bem bonito, bem bom para vocês verem, tá bom? Pronto, ó, acho que agora ficou bom. Tá bom? Estou aqui na casa da minha filha, o espaço é melhor para gravar. Então, vamos lá, pessoal? Vou descrever para vocês, né? O tamanho, né? Eles ficaram medindo 83 cm por 57, né? O comprimento, 83 e a largura, 57. Ficaram grandes, enormes. Pessoal, o preço de um tapete desse, aqui, ó, tá bom? O preço de um tapete desse eu vou vender por 50 reais. Tá bom? Porque eles ficaram grandes, eles são grandes. O tamanho deles, vocês viram aí, né? As medidas. Então, eu usei, nesse aqui, ó, eu usei o cru, todas as bases cruas aqui, ó, tem uma base amarela, tá vendo? As bases cruas são tudo Eco Brasil, ok? Mas esse azul, ó, tem azul piscina, tem bandeirante na cor pink, tem, é, Eco Brasil rosa, Eco Brasil amarelo forte, tem Euro Roma na cor cenoura, tem Euro Roma na cor azul também, é azul piscina, azul royal, tá bom? Ó, tem a Badeirante, tem a Piratininga também. Usei essas cores. As cores eram sobras, tá bom, pessoal? Por isso que eu fiz esses tapetes. Ó, o início de cada um, você inicia com 53 correntinhas, você inicia com 53 correntinhas, ok, pessoal? E aí, você vai repetindo, você vai repetindo, né, os grupinhos de quatro, tá vendo? Ó, de quatro, chega no final, você faz essa mudança aí, que é o bico russo. É o tapete mais fácil e mais rápido de fazer. Tá bom, pessoal? Então, como eu disse a vocês, que ele é uma pronta entrega, né, os materiais que eu usei pra confeccionar essas peças foram agulha, fios, todos no fio 6, tá bom? Todos os fios 6. Usei, né, fios, né, barbante, claro, tesoura, agulha 3, ponto zero, a de sempre que eu uso, fita métrica, cola a pano pros arremates das pontas, tá bom? É o tempo de fazer muito rápido, porque no dia, se você sentar pra fazer, você faz 3, tá bom? Eu não lembro, assim, se eu passei quantos dias, porque esses tapetes, eles têm muito tempo que eu comecei a fazer, viu? E agora que eu terminei, eu comecei a fazer, né, que ia sobrando a sobrinha, eu ia começando a fazer o ano passado, viu? Acho que no mês de novembro, eu acho. Olha quando eu vim terminar, terminei um hoje. E aí, hoje que eu fiz o vídeo pra vocês, tá bom? Tô mostrando pra vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem, tá bom? Fique à vontade aí, porque esse canal é meu, é seu, é nosso, tá bom? E tá aí, ó, mais um vídeo, né, pra o canal, mais um vídeo pra legar seu dia. Se você quiser fazer, ele é fácil e rápido pra fazer, tá bom, pessoal? Não tô gravando vídeo aula ainda, porque eu não tenho o tripé, né, falta bastante coisa pra mim poder tá gravando aí vídeo aula pra vocês. Qualquer dia aí, quando Deus me der, né, o que tá precisando, eu vou gravar, né, umas vídeo aula aí pra, pra o canal e pra você. Tá bom, pessoal? Então, né, eu vou me despedir de você deixando um abraço e pedindo que o Senhor Jesus ilumine seus passos, sua vida, cubra você com as bênçãos do céu, tá bom? Obrigado por estar até aqui, assistindo o meu vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!